Bem-vindos ao nosso podcast Harmonia Celestiais, o nosso Pentacast. Neste episódio, nós vamos entrevistar a cantora Cris Dezerosa. No meu caso, eu sou simplesmente uma professora aposentada que sempre gostou de música, desde criança compõe, escreve poesia, escreve poesia. Sou mãe e canto na missa há muitos anos. Parei por um tempo, um tempo da minha vida eu me afastei da igreja por vários motivos e depois de mais ou menos uns 15 anos, mais ou menos, eu retornei. Aí eu retornei, como diz a Bom Filho, a casa torna. É verdade. E daí eu fui retornando aos poucos, voltando à confissão, à comunhão, não, porque eu tinha parado totalmente, né? Vivia uma vida mesmo assim fora da igreja, né? Mas, com a graça de Deus, eu fui retornando, né? E daí quando eu já fazia um ano que eu só estava indo à missa, teve um dia que Deus falou no meu coração que eu teria que voltar a trabalhar para ele, né? Isso, meu filho já era pequenininho, né? Ele tinha uns três anos, mais ou menos, e foi uma fase muito complicada, né? Foi a fase da separação com o pai dele, né? Foi muito complexo, né? Na verdade, a gente não era casado, né? Então, na verdade, eu sou solteira. Mas, e aí o que aconteceu? Eu falei com o padre, né? E o padre falou, não, o que você gostaria de fazer? Eu falei, padre, na minha adolescência eu cantava na missa, né? Em grupo de jovens, né? Eu fui coordenadora de grupo de jovens, né? Me afastei totalmente. E agora, Deus tocou no meu coração que eu tenho que voltar. Aí ele falou, ah, tem um grupo ali da missa de sábado, que tá, ah, seria bom você fazer um reforço lá. Aí eu fui, né? Me apresentei, ele apresentou ao grupo e tal. E assim, fui, né? Naquela, assim, mais assim, só cantando, né? Cantando, ajudando ali o pessoal. Daí, teve um momento que começou... Aí eu também retornei a grupo de oração também. Então, eu voltei à missa, ao grupo de oração. Voltei a comungar, né? Que pra mim, a primeira vez que eu retornei a comungar foi como fosse a primeira comunhão, né? E foi maravilhoso. E daí, comecei a ter... Durante a madrugada, eu tinha muita insônia. Só que não era uma insônia comum, sabe? Eu acordava e vinha uma melodia na minha cabeça. Ou vinha a letra junto. E por incrível que pareça, veio assim... A primeira música que veio, assim, de uma vez, só foi o Glória. O Glória da litúrgica, né? E veio a letra inteira com a música. Depois veio o Creio, inteirinho, assim, ó. A música com a letra. A letra certinha da liturgia. Não é nada modificado. E assim foi. Algumas noites eu tinha esses ímpetos, essas inspirações, sabe? Às vezes vinha só a melodia, depois eu percebi que encaixava alguma letra da liturgia. Às vezes também aconteceu que eu andando de bicicleta veio uma melodia. Mas aí não era litúrgica exatamente. Mas cabia... Eu sabia que era uma música. Eu sabia que era o refrão de uma música. Que é... Para sempre serás o meu senhor. De todo caminho és meu pastor. Aí eu falei, mas e aí? Mas não vinha o resto. Não vinha o resto. Só vinha essa parte. Daí depois eu falei, eu vou começar a rezar, né? Se for da vontade. Depois deu uns dois meses. Deu em Sônia de novo. Abri. Deu em Tobias. E a hora que eu bati o olho, é o resto da letra. E aí eu até já cantei como o canto de entrada essa música, né? Porque ela tem a letra bíblica, né? Eu só... É... Assim, deu uma ajeitada ali na... Por conta de rima, essas coisas, né? Mas é de Tobias. E... E o refrão ficou assim do jeito que quando veio na bicicleta. Andando em bicicleta. Aí eu tive que parar para gravar. Bom, enfim, esse foi o... Na verdade, eu já tinha algumas composições anteriores, né? Na fase lá da adolescência, juventude, que eu participava também da igreja. E aí, o que aconteceu? Bom, resumindo. Eu tinha... Eu comecei a perceber que a maioria era música litúrgica, né? E aí, um dia eu... Falei, e agora? O que eu faço, né? Eu cantava na miss. Aí eu me ajoelhei em frente ao Sacrar e perguntei. O que o senhor quer que eu faça? E eu senti muito forte no meu coração que ele falou. Passe para frente o que eu te dei. Passe para frente o que eu te dei. E aí, aquilo me veio assim. Para quê? Para gravar um CD? Naquela época, em 2016, ainda eu nem sabia o que era Spotify, Deezer, nem sabia. Aí eu falei, então tá, né? Vou gravar um CD, então eu tenho que passar para frente, né? Vou passar para frente, vou gravar. Enfim, aí foi outra fase que também foi meio... Foi um pouco complicado, né? Porque eu falo assim, a parte mais fácil é a parte da composição. É a mais prazerosa, né? Porque vem inspiração, aquela alegria, né? Agora, essa parte do trabalho em si, né? De ir atrás, aí tem a questão financeira. Foi um pouco complicado, sabe? Tinha uma pessoa que cantava comigo, tava tudo certo que ela ia gravar comigo. Ela, no meio do trabalho, ela falou que não queria mais, né? Ela tava passando por uns problemas pessoais também. E fiquei sozinha, mas enfim. No fim, deu tudo certo, com a graça de Deus. Gravei os CDs. Eu fiquei tão empolgada que eu mandei fazer 5 mil CDs. Eita, mas... Eu tenho até hoje um CD. E aí foi. E de lá pra cá, eu fui percebendo, né? Que cada vez mais Deus me inspirava a fazer coisas pra Ele, sabe? Daí eu... Eu tive também... Eu tinha muita intimidade com o Salmo. Eu sempre gostei do Salmo. Foi o primeiro livro que eu leio. Na minha infância, meu pai não... A gente não tinha Bíblia. A gente tinha aquele Evangelho dos Gideões, que até é um cinzinho, assim. Você já viu? Que é Evangelho e Salmo. Isso. Naquela época, né? Não existia... Assim, a Bíblia era uma coisa cara. Ah, sei lá. Meu pai, a gente não tinha casa. Mas eu sempre... Graças a Deus, minha família é cada muito católica, né? A minha... Meus pais iam à missa. Eu lembro que eu ia à missa com a minha avó paterna. Ela levava nas procissões, né? Nas missas. Meus pais também. E daí eu sempre gostei, sabe? Eu ficava no balanço. Eu ficava lendo os Salmos, né? E o Novo Testamento, que era do Gideões. Eu sei que eu li inteirinho na minha infância e adolescente. Então, eu tinha essa... Vamos dizer, essa atração pelos Salmos. E até quando eu só cantava na missa, eu sempre procurava a melodia dos Salmos, assim, no YouTube, né? Às vezes, eu não me encaixava ali naquela melodia e ficava procurando outro. Daí, eu acho, assim... Aí, nessa fase já mais, assim, vamos dizer, na intimidade, né? Com Deus, no meu retorno, né? À igreja mesmo. Eu comecei a ter uma inspiração de eu mesma compor as melodias. Por que você não compõe? Alguma coisa, assim, que falava pra mim. Por que você não compõe? E daí, eu fiz esse... Um... Assim, um... Um trato, assim, de fazer três anos litúrgicos. Eu já tô no terceiro. Então, eu tô no... Já é o terceiro ano, já, que eu gravo... Que eu componho os Salmos dominicais, né? Durante a semana, eu não consegui, não. É muita coisa. Eu não consigo. Mas, então, eu componho. Depois, eu gravo, né? Aquele processo todo, né? Depois, tem que editar. Dá um pouco de trabalho. Mas... E tem dia que vem aquela tentação, sabe? Falei, ah, o que eu fui inventado? Fazer isso, assim? Ai, meu Deus. Mas, assim, aí... Pando, Cristina, força. Você consegue. Você consegue, sabe? Aí, eu, graças a Deus, tô conseguindo, né? E tem tido um retorno positivo. Muitas pessoas, mesmo aqui de Bauru, comentam... Ah, eu cantei seu Salmo. Gostei da melodia que você fez, que é uma melodia fácil. Porque eu faço melodia mais tranquila. É mais fácil, né? É uma melodia complicada, né? E nem pode, né? Eu fiz um curso com a comunidade Recado, um tempo atrás. Mas, na época que eu participava do grupo de jovem, eles vieram fazer um curso, dar um curso de liturgia aqui pro grupo de oração que eu participava. E eles... Eu aprendi bastante coisa. Uma delas é essa daí, que o Salmo precisa ser composto de uma forma que as pessoas cantem. Sim. Junto, o refrão, né? Principalmente, né? Então, é isso. E aí, então, agora com o Salmos, então agora eu tô comprometida, sim. Com o Salmos, com as missas, né? Eu tenho agora, eu canto semanalmente numa... na catedral daqui, nas segundas-feiras. A cada 15 dias eu canto na Sagrada... no Sagrado Coração, depois uma vez por mês na Sagrada Família e uma vez por mês na capela. Então, assim, é bastante missa. E também eu tenho tido... eu tenho algumas inspirações, né? Que eu gravo, que eu... inclusive o Magnífica, que foi meu último lançamento aí nas plataformas. Que agora já não é mais CD, né? É plataforma. Agora são as plataformas. Então, o meu CD lá que eu gravei em 2016, eu passei para o... as plataformas. Sim. E ainda tem várias músicas ainda que eu pretendo gravar, né? Mas eu já tenho 22 músicas já nas plataformas, né? No YouTube. Então, a gente tenta, né? Passar... eu também coloco... eu tenho um grupo no WhatsApp, que eu mando o evangelho do dia, faço uma reflexão, mando o santo do dia. Mais ou menos o que você falou que faz também, né? Você vê que tem trabalho semelhante. Sim. E daí eu aproveito, ponho no Instagram mesmo o evangelho... a minha reflexão eu ponho no Instagram. E também no YouTube, no short do YouTube. Sim. E... então é isso. A gente vai tentando... Ah, então, aí eu tenho esse grupo, faço... tenho as missas. Acho que eu já falei tudo. E as composições, né? Tá. Deixa eu só falar uma coisa. A gente pulou a introdução. Pulou? Pulou a introdução. Mas tá bom. Eu vou fazer... Não, não tem problema não. Então, praticamente, esse aí foi o seu chamado, o seu caminho, né? Onde você se tornou uma cantora católica, é isso? Isso. Mas eu tenho também... Eu tenho um... Eu sou... Eu canto... Eu escrevo poesia também. Eu tenho um livro chamado Vida e Versa em Quatro Tempos, mas não é... Foi a época antes, né? De eu ter todo esse trajeto com a música católica, né? Agora... Mas é um livro, assim, que fala da vida, né? Fala do percurso do ser humano, né? Desde a infância até a terceira idade. É muito legal também. Mas não é estritamente religioso, né? E, ultimamente, então, eu tô mais realmente me dedicando à música católica mesmo. Sim. Então, na verdade, assim, é todo um processo, né? Na nossa vida. E a gente tá ainda em um processo, né? De amadurecimento pessoal, espiritual, né? Então, eu penso que a gente nunca acaba esse processo até a gente morrer, né? Sim. Mas eu penso que a gente precisa, no meu caso, né? Pra me dedicar à composição, à música católica, ao canto católico, é preciso muito a oração, né? No meu caso, a oração pra mim é essencial. Sim. É, eu tenho comigo, assim, a oração do Terço Mariano, diário, e da Misericórdia às três horas, geralmente, né? Só, às vezes, você tem um médico, alguma coisa, às vezes, mas mesmo assim eu procuro rezar. E, claro, missa, né? Não vou ter diariamente, às vezes eu não consigo. Mas é importante também. Missa, final de semana, não pode. Isso é até pecado, né? Não pode. Mas, assim, a oração é primordial. Eu tenho também acordado às madrugadas, né? Isso é muito... Eu tô falando porque... Não é porque eu faço, né? Mas é porque eu acho que é importante a gente se dedicar à oração, porque a batalha é muito grande, né? Sim. A batalha é uma tentação muito grande ao desânimo. Isso já quem falava o Padre Jonas, eu li o livro dele, Músicos em Ordem de Batalha, se eu não me engano. Eu lembro dessa parte que ele falava, que a maior tentação do músico é o desânimo. Sim. Pelo menos comigo é mesmo. Eu tenho muito, eu tenho muita fase de desânimo. É dois, então. Hã? É dois. Dois. É. Mas, na verdade... Tem hora que eu... É um desânimo que não dá pra explicar de onde vem. Não é uma coisa comum. Ô... Principalmente quando eu vou, quando eu tenho que gravar alguma música. Os antigos falam que quem canta reza duas vezes. As pessoas pensam que a música religiosa, ela vem do nada, mas, na verdade, ela vem da vida de oração, né? É, como diz, é... A boca fala, aquilo que o coração tá cheio. Então, se a gente tá vivendo de oração, é claro que a gente vai colocar ali no papel, vai compor uma música boa que faça com que as pessoas também consigam perceber que Deus tá ali, né? Naquela mensagem, né? E a proposta da rádio é essa também. Por isso que é Efésios 5,18, né? Enchei-vos, né? Quem se enche do Espírito Santo transborda a graça de Deus, né? Aí você falou exatamente, né? Então, é a vida de oração. É. É, e muita... Tem que ter muita perseverança, sabe? Porque... É esse desânimo, né? E vem, assim, o mundo, né? Vai... As preocupações do dia a dia, as coisas... Porque a gente... Se eu pudesse ficar o dia todo só compondo, só cantando, né? Mas não é o caso, né? Mesmo eu, num momento, eu me aposentei faz dois anos, né? Mas mesmo assim, eu tenho muito... Parece que eu tenho até mais coisa do que antigamente. Sim. Desculpa, peraí, deixa eu tomar água, hein? Então, a gente tem muita coisa pra pensar, preocupações, né? Eu que tenho meu filho ainda adolescente e tudo mais. Então, eu sou só eu, né? Então, é complicado. Mas, assim, a gente tem que ter força na oração e muita persistência. Porque, às vezes, a gente não procura, o problema vem, né? A gente não procura, ele vem. Ele vem. Então, assim, se a gente não estiver ali forte, né? Não é fácil. Agora, é muito... E, por exemplo, às vezes, eu fico muito desanimada pra preparar os salmos ou preparar as músicas da missa que eu vou cantar. Aí vem aquela coisa, sabe? Ai, deixa pra amanhã. Amanhã, amanhã. Aí, depois, amanhã, deixa pra amanhã. Ai, não tô com vontade. Daí, vem um... Aí, vem uma coisa, assim, ó. Peraí, Cristina. É como se tivesse, assim, alguém... Depende só de você. Porque, no caso, é eu que preparo tudo. Eu tenho um grupo que canta comigo de segunda, mas eu que preparo, né? Sim. As músicas, né? Nas outras missas, eu canto sozinha. Toco, canto sozinha e preparo tudo sozinha. Então, assim... Quando chega... Depois, quando chega lá na missa, parece, assim, que é outra pessoa... Parece que é outra realidade. Aquele desânimo todo, até a coisa acontecer, vai... Parece que vai tudo pro céu. Parece que... Parece que eleva, assim, ó. Aí você fala assim... Ai, dá aquela paz interior. Você fala assim... Ai... Mais um dia cumprir minha missão, sabe? E... Às vezes vem até pessoas falando... Ai... Senti tão bem você... Ouve você cantar, né? Fala... Graças a Deus seja louvado, né? Glória a Deus, né? Tem isso também, né? Da gente não ficar assim e vai descendo. Mas a questão não é essa. A questão é... É... Lembrar disso. Tipo... Quando eu ficar... É... Cansada ou desanimada, pensar. Lembra que depois, lá na missa, vai ser outra realidade. Deus vai... Te dar aquela... Aquele ânimo. E realmente, eu saio da missa, assim... Uma... É um ânimo redobrado. Então, todo aquele cansaço, aquele desânimo pra preparar... Foi dobrado com novo ânimo, sabe? Então, é uma coisa maravilhosa. Então, é isso que a gente tem que se firmar. Sim. Na força da Eucaristia, né? Ô Cris, como que você vê o papel da música católica e a expressão da nossa fé em conexão com o público em geral? É... Eu acho que tem várias vertentes aí, né? No caso, assim... A música litúrgica católica, né? Agora que ela tá sendo melhor esplanada, melhor explicada. Porque até um tempo atrás, eu mesma, na minha infância, adolescência, a gente cantava a música do Roberto Carlos, Jesus Cristo. Não sei se você é dessa época. Sim. Até a Jesus Cristo, a gente... A gente sabe que não é litúrgico, né? Assim... É verdade. Mas... E outras músicas, assim... Mas porque a gente não tinha um conhecimento, né? Agora não. A gente tem cursos, tem... Os padres falam mais a respeito. A gente tem mais acesso, né? Com a internet e tudo mais, né? Então, eu creio que tá... Ainda tem muita coisa pra caminhar. Tem também, né? Tem alguns músicos que também vão... Ah, tem que ser música gregoriana, tem que ser música X. Eu acho que a gente tem que ter muita cautela, né? Tem que ter muita cautela porque... Tô falando no caso da música litúrgica, né? Porque é muito complexo. Porque, por exemplo, eu mesma, eu não sou formada em... Eu não sou musicista de formação, né? Mas eu toco desde a minha... Dos 15 anos. Aprendi sozinha, tocar violão, cantar. Depois eu fiz aula de canto. Depois eu cantei em coral muitos anos. Até fui pra fora do Brasil com coral, cantei. Mas, assim, não tenho a formação. Porque a minha formação é letras, né? E tenho mestrado, tudo na área da comunicação. Mas não é na área de música, exatamente. Apesar de eu ter me dedicado à música em outros aspectos, né? Então, é bem... Eu tô falando isso porque, às vezes, eu percebo, assim, na questão da música litúrgica, que tem... Alguns estão muitíssimo preparados, vamos dizer assim, né? Porque são professores de música, porque tem uma formação, né? No canto clássico gregoriano e tal. Mas tem pessoas como eu, até pessoas que... Porque o nosso trabalho nas missas é voluntário. Se for pensar do lado, vamos dizer, humano, né? É voluntário. Agora, e eu, pelo menos, eu faço com todo o meu coração, né? Nem penso em parte financeira. Mas tem a realidade. Tem pessoas que vivem disso. Então, é outra realidade. Então, assim, é muito amplo. Então, é muito amplo na questão da música litúrgica católica. É muito amplo pra gente falar alguma coisa, criticar, sabe? Eu, particularmente, eu obedeço muito o que o padre daquela paróquia me orienta. A coordenação daquela determinada paróquia. Eu procuro, desde que, claro, não fira o que eu penso, né? As coisas que eu acho certas, né? Mas nunca tive problemas, né? Em relação a... Sim. É a questão da disciplina. E a gente falou muito aqui no nosso podcast, né? Em relação a isso. As pessoas confundem, muitas vezes, música de evento com música litúrgica, né? Já teve exemplos já do cara de falar assim, Ah, mas o padre não deixou tocar a música da minha banda. Um exemplo, né? Aí, eu falei, não, mas como que foi dito? Como que foi esclarecido? Eu já tive ministério de música, hoje, cada um foi pra um lado, né? Por causa dos deveres, né? Mas todo mundo toca na igreja. Porém, o que acontece? Quando a gente tinha o nosso ministério, a gente tinha uma pegada meio de rock. A gente chegava no padre e falava, pá, depois da música final, o pessoal tá indo embora, a gente pode colocar a nossa música pro pessoal conhecer? O padre deixava. É diferente. Você tocar o rito final, o pessoal ir embora, e você depois tocar a sua música. É diferente. E tem gente que eles misturam isso um pouco, né? Então, é uma coisa que a gente tem que deixar bem claro. Música de evento e música litúrgica é diferente. Então, a Cris Desiró, que tá cantando na missa, é uma. A Cris que vai apresentar um evento com as músicas compostas por ela, é outra. Porque ali vai surgir um momento de oração, um testemunho, entre outras coisas. Isso, exatamente. Tem música que dá pra encaixar, né? É. Claro, tem que perceber o evangelho do dia, a palavra do dia. Eu mesma já cantei algumas músicas minhas, né? Do CD Alegria e Celebração. Então, eu coloco o canto de entrada, o final, né? Mas tem que ter a ver com a palavra, né? Exatamente. Eu não coloco aleatoriamente. A gente tem que ver. Agora, em eventos, é outra questão. Eu penso assim, ainda eu acho que a música católica tem muito... Estou falando assim, em evento da igreja, por exemplo. Tem eventos aqui, pelo menos que eu já percebi em várias cidades, que ainda são cantadas músicas... Ai, me fugiu a palavra agora. Seculares? Seculares, isso. Obrigada, me deu branco aqui. Nem me fala disso. É, do universo secular. Assim, eu particularmente, eu acho que deveria ser mudado isso. Já que é uma festa da igreja católica. Deveria ser música católica. Exatamente. Porque nós temos músicos maravilhosos aí, né? Então, ah, não tem... Não dá pra pagar. Então, põe música católica ali no streaming mesmo e vai seguindo. Seria uma forma muito generosa, né? De até ajudar os músicos católicos, né? Sim. Que vivem disso, né? Eu penso assim, mas, como diz, quem sou eu na fila do pão, né? É, verdade. Mas, infelizmente, uma vez uma pessoa da organização falou pra mim, ah, mas se colocar música católica, ninguém vai ficar na quermesse, vamos dizer. Então, é complicado, né? Agora, eu penso assim. Eu já vi algo ao contrário, né? Foi duas bandas, se não me engano, que passou por aqui. Eles falaram que quando eles estavam passando o som do evento, e porventura eles tocaram a música deles, estava cheio. Depois que eles começaram a tocar a música que o padre selecionou, ninguém ficou quase, tipo, meio que a metade foi embora, mais ou menos, entendeu? Quando a música secular, você fala? Não, a música da banda deles, o Católica, né? A banda católica. Então, quando eles começaram a tocar o som deles, o pessoal ficou, é, uma pegada diferente. Ah, então. Entendeu? Agora, quando começou a tocar a música que foi selecionada pra eles tocarem, que as músicas mais tradicionais, a pessoa já não quis ficar. Houve uma mudança. Cris? É. Ó, eu conversei com uma cantora uma vez, ela se chama Lorraine Hess. Ela mora em Jacksonville. E ela me mandou por e-mail as músicas dela e tal, né? Eu fui divulgar na rádio. E eu mandei alguns links pra ela. Ela perguntou, eu mandei. Ela falou assim, puxa, eu não sabia que tinha música boa na Igreja Católica no Brasil. Tá vendo? Ela até conhecia alguns, mas não os que eu mandei pra ela. Pra ela, assim, sabe? Desde então, hoje a rádio praticamente tem ouvinte lá. Olha que legal. Porque tem brasileiro que mora lá, tudo. Aí ela passou o link da rádio, tudo, o pessoal ouve lá, sabe? Então, assim, é um pessoal meio restrito. Eles não mandam mensagem, sabe? Mas eles ouvem. Que eu vejo no gráfico aqui, que tá bem apontando lá, né? Mas, enfim. Mas, assim, o que falta pra nós, assim, qual que é a função do Pentacast? É redescobrir a música católica, que muitas pessoas não conhecem, né? É uma briga que a gente tem desde sempre. Aqui em Mugia, nós temos uma festa do divino. Se você pesquisar na internet, você vai ver que é, acho que é a maior festa católica que tem na região de São Paulo, sabe? E, enfim. São dez dias de festa. A última festa que teve foi o Nacim Correio tocar, cantar. Olha, que legal. Da igreja católica. Depois, não foi mais ninguém. Foi tudo secular. Tinha até cantor protestante cantando. Nossa! Aí eu conversei com o vereador, que tá tentando ajudar a gente, fazer um evento aqui. E ele me explicou umas coisas. E um padre, muito sábio, ele me explicou também. O que acontece? Música católica não atrai público. Se não atrai público, não tem patrocínio. Se não tem patrocínio, a igreja não tem dinheiro. Essa foi a explicação que me deram. Não tiro a razão. Porém... É, tem esse lado também. Porém, a gente tem muito músico bom na igreja. É. Entendeu? Em dezembro, nós tivemos duas semanas, ou na mesma semana, duas vezes o evangelho falou sobre os nossos talentos. Que o servo infiel, que ele fezia, ele ia lá, pegava o talento e escondia. Aham. Então, eu vejo... Eu gosto muito dessa passagem. Eu vejo que está acontecendo isso dentro da nossa igreja católica. Os nossos pastores, eles estão... Eles são servos também. Né? Eles são servos. Eles estão escondendo os nossos talentos. Sabe? Eu já convidei o padre para fazer o podcast. Só um que aceitou. Eu fui até na paróquia dele fazer a gravação. Está lá no canal do YouTube. Um padre muito sábio, muito inteligente. Eu gosto muito dele. Outros questionaram a importância do podcast. O que que era. Que para ele era algo pentecostal. Outro falou assim, ah, mas não tem muita visualização. Peraí, pô. A Paula Apóstolo disse que admite se eu não evangelizar uma pessoa por dia. Então... É. Cada pessoa que passar no canal do YouTube e ver alguma coisa ali, já está sendo evangelizada. Com certeza. Independente se ela se inscreveu no canal ou não. Ela... Pô, peraí. Vou clicar aqui. Vou ver. Me chamou a atenção. Se ela gostar, ela vai se inscrever. Se não... Mas aquela mensagem, ela foi passada. Então, o talento deixa de ser escondido, sabe? É. E teve... Eu passei por essa experiência. Teve padre que questionou a... Como se fosse uma fama, né? Mais ou menos isso, entendeu? Então... A gente tem que brigar. É complicado, né? A gente fica um pouco chateado, né? Mas, sim, eu não sou... Eu falo que eu sou cantora de Miss, sim, né? Eu não faço evento. Também que eu nunca fui convidada. E também que eu não tenho banda, entende? Então, assim, eu não sei explicar pra você. Tem pessoas que têm, né? Todo um aparato. A gente vê aí o pessoal da Canção Nova, por exemplo. Os cantores que vão na Canção Nova, né? O Valmir Alencar, Aziza Fernandes, enfim. Tem vários, né? Que a gente pode... Poderia falar, né? Alguns padres também. Mas eles têm um aparato, né? Sim. Eles têm um aparato. Então, eu acho que tem... Teria que... Vamos dizer... Assim, unir o útil ao agradável. Tá bom. Não tem cantor católico. Os cantores não estão atraindo. O que a gente pode fazer, então? Vamos unir? Vamos tentar fazer alguma coisa? Que nem você mesmo está tentando. É pouco. Tem pouca gente? Tem. Mas é o começo e assim, né? Se eu desanimar, eu pararia, não faria mais os salmos e... Pararia com tudo, né? Assim, a gente tem que ser insistente, persistente. Só que outra coisa que eu acho que acontece é o seguinte. Eu acho que muitos padres, talvez, né? Os paróquias, não sei. Os bispos, eles têm medo que... Talvez de abrir muito, né? Não sei. Eu sinto um pouco... Como que eu vou explicar, assim, de errarem. Por exemplo, eles podem... Ah, vou falar para a Cristina, para outras pessoas aqui, né? É... Mas vai que dá alguma coisa errada, né? Não sei. Talvez. Eu estou chutando, sim. Ah, sei lá. Porque não tem muita explicação, né? Assim, de... Eu acho que teria, assim, que ter um pouco mais de abertura, vamos dizer, né? E também nós, nós, como eu, como cantora, como compositora, né? Sempre está aberta a melhoria, né? O meu problema é assim, eu não tenho banda. A não ser que alguém fale assim, ah, vamos fazer uma... Tenho banda, sim. Tenho pessoal que canta comigo, né? Tenho pianista. Agora tinha o violonista, mas ele saiu... Ele se afastou, na verdade. Mas, assim, não é como o pessoal da Canção Nova. É isso que eu quero dizer. Eu não sei se, na visão deles, tem que ter uma... Tem que ser... Ah, a banda com uma Canção Nova, tem que ser... Né? Tem que ter todo aquele aparato de show. Mas, olha, tem vários cantores católicos que não tem, sabia? Não tem banda, né? Que nem um exemplo. O Gabriel Tiles, ele não tem banda também, né? O Andy Meneghel não tem banda, né? Mas eles conseguem fazer, eles estão fazendo, sabe? É assim, que nem você. Você está fazendo essa parte. Eu acho que é agradável a Deus, sabe? Agrada a Deus, né? É. O meu trabalho, eu penso assim... É uma coisa simples. Tipo, eu estou fazendo o que eu amo, que é compor e cantar. E eu estou conseguindo fazer isso. Eu canto muitas das músicas que eu componho, eu canto nas missas que eu canto, que é maravilhoso, que é uma coisa assim, eu acho que nenhum palco do mundo dá o prazer espiritual, sabe? Por exemplo, a música do Santo Senhor Deus Universo, né? As pessoas cantam junto, sabe? Então, enquanto eu estou ali tocando e cantando, e eu escuto as pessoas cantando junto, e outras que também são minhas, eu canto na missa, é uma... Eu falo assim, eu vou ao céu e retorno, eu vou ao céu e retorno, porque é maravilhoso. Então, assim, para mim isso já me basta, assim, né? Eu não me preocupo de participar de show, não me preocupo. Se alguém algum dia fala assim, Cris, vou te convidar. Não sei, pode ser que eu participe, mas vou falar para você. Eu não é uma coisa que me, vamos dizer, que eu fico preocupada. Eu não estou procurando isso. Sim. Vamos dizer. Mas, claro, se alguém vier convidar, né? Falar, Cris, vamos fazer o... Você canta uma música sua e tal? Claro que eu vou. Eu tento, né? É claro que eu vou, né? Eu vou falar, não. Aí você vai fazer igual a Santa Teresinha, né? Que é ficar escondidinha no cantinho, celebrada só quando precisar, né? É, então, eu acho que esse que é o X da questão, sabe? Porque por um tempo, quando eu fiz o CD, o CD para mim foi um grande aprendizado. Sim. Porque eu senti aquela coisa, né? Que Deus falou, passa para frente que eu te dei. Só que eu criei uma expectativa muito grande, sabe? Na época, eu achava, assim, que, nossa, todo mundo... Os padres vão gostar, os padres vão incentivar. Eu vou cantar em todas as missas, as músicas, né? As litúrgicas, principalmente. Todo mundo vai comprar o CD para ajudar a cobrir os gastos, né? Por ilusão. Não aconteceu nada disso. Sim. Não é que eu não tive alguns padres me ajudando, assim, ah, pode cantar, assim, né? Mas eu achei que eu ia ter mais, mas isso foi uma grande, para mim, foi a maior lição que Deus me deu de humildade, porque eu criei uma expectativa humana, que as pessoas iam abraçar, que as pessoas iam falar, nossa, porque eu mesma nunca tinha visto alguém aqui da cidade fazer isso, eu nunca tinha visto, mas, então, eu criei um orgulho e uma vaidade humana que não é certo, mas eu fui entender isso bem mais para frente, entendeu? Porque na época eu fiquei chateada, falei, ai, nossa, ninguém me convidou para... Por isso que acho que hoje em dia eu estou tão tranquila, e acho que Deus me deu tanta essa lição de falar, fica na sua, sabe? Fica na sua, como Santa Teresa, né? Fica curtinha aí, né? É verdade. Faz as suas coisas aí, e vai fazendo o que eu te pedi, fica na sua, não é porque você passar para frente, não é você ficar querendo que todo mundo veja, entendeu? Achando que todo mundo vai querer ouvir, não é isso, é você, é como a gente estava conversando, o tempo de Deus é outro, a gente acha que o tempo tem que ser agora, né? Ai, tem que ser agora, todo mundo vai ter que ver, e vai, todo mundo vai cantar, e não é por aí. É verdade. E tem música que eu gravei, e falo, nossa, essa música aqui, e tem música, eu nem tenho essa, é a menos ouvida, então assim, é muito, tudo tem o tempo de Deus, o jeito de Deus fazer, e a gente, quanto mais a gente acha que tá podendo e que a gente pode, menos as coisas acontecem e mais frustração. Verdade. Então, você tem que colocar na mão de Deus, e deixar o tempo. Isso mesmo, porque assim, a música que você faz é uma mensagem, aí vamos supor, tem música que vai atingir mais pessoas, tem música que pode atingir menos pessoas, mas o importante, acho que, lógico, a gente que mexe com isso, a gente quer quantidade de pessoas, sim, seria até hipocrisia a gente falar que não, mas é que a gente falou, se Deus, vamos supor porque uma canção sua chamou a atenção de mil pessoas, outra chamou a atenção de duas pessoas, mas nessa proporção, qual é a pessoa que teve mais experiência com Deus? Acho que isso vale mais, sabe? Entendeu? A experiência que ela tá tendo com Deus através da sua música, né? Acho que a gratificação tá aí, né? Eu tive vários, graças a Deus, eu tive alguns retornos muito bacanas, né? Além das missas, né? Que às vezes as pessoas não vão falar pra você, mas você sente. A gente que tá ali, você que já cantou, não sei se você sentir, eu sinto quando tem um feedback espiritual, vamos dizer. Ninguém precisa vir falar pra mim, entendeu? Eu sinto muito forte, é muito bom, é maravilhoso, é transcende, né? E eu tive, assim, uma... Quando eu gravei o CD, essa música que eu fiz na bicicleta, que o refrão foi da bicicleta, eu tive uma experiência interessante que, na escola que eu trabalhava, uma professora ela tava com depressão, e ela comprou o CD, né? Na época, algumas colegas lá compraram, né? E ela falou, ai Cris, eu amei aquela, a primeira, aliás, é a segunda música do CD. Aquela segunda música, né? Para sempre serás o meu senhor, nossa, sabe que eu tava tão pra baixo? Nossa, aquela música me deu um ânimo, assim, de onde você tirou? Aí eu expliquei pra ela como foi a inspiração, né? E o restante da música foi de Tobias 13, né? Tobias? E ela é protestante. Eles não têm esse livro, né? Não? Não. Nossa, eu não sabia. Não sabia, não. E, então, foi muito, é porque eles não têm sete livros, né? Que nós, católicos, temos. E aí foi muito interessante, porque ela quis saber, eu mostrei pra ela, né? A passagem de Tobias. Então, assim, foi, e depois ela falou, ela deu um testemunho numa das reuniões dos professores, né? E ela pediu pra eu tocar e cantar nessa reunião, essa música. Foi um momento muito interessante, né? Na época, assim, foi maravilhoso. Também a minha música autoral do ofertório, Pão e Vinho Nesse Altar, chama. Ela, hoje, ela, nossa, ela tá, assim, estourando sete mil visualizações lá no YouTube, né? E o Jefferson, né? Que é, ele fez o curso comigo com o Diego Fernandes, né? E ele gostou da música e cantou na Rede Vida, né? Então, foi muito bom, assim, né? Você vê a sua música sendo, e hoje ela é uma das mais ouvidas. É ela, o santo, o Senhor Deus, o universo, o próprio glória, né? Sim. Então, a gente vê, assim, não é porque ela é... Se ela tá sendo bastante vista, ela tá sendo bastante tocada. Uma pessoa tá passando pra outra, né? É. Penso assim. E essa do ofertório, outra, já uma outra pessoa falou que cantou também na igreja dele, lá em Goiás, na igreja, não, na paróquia, né? Então, assim, a gente tem coisa, tem... A gente... Eu semeei, vamos dizer, né? Deus me deu, eu semeei as inspirações que ele me deu. E tem algumas coisas que a gente fica sabendo, mas algumas não, né? Algumas músicas que estão sendo tocadas na missa, eu nem... Talvez eu nunca vou saber, né? Não tem uma parte, uma passagem da Bíblia que fala isso? Do semeador, né? Sim, tem. Você vê. Às vezes eu vou morrer e não vou ver muita coisa. Não vou ver quem que tá ouvindo, quem que tá cantando aonde. É. É, a gente não sabe. Agora... Às vezes, assim, a gente ouve, né? As pessoas falando... Principalmente quando eu ponho no YouTube ou... Ou, às vezes, no final da missa, algumas pessoas falam que sentem uma paz quando me ouvem, né? Então, eu me sinto, assim, a glória é a Deus, né? Não a mim, né? Se Deus tá me usando pra... Pra colocar a paz ali naquela pessoa, naquele momento, é isso que é mais importante, né? No mundo onde a gente só vê guerra, só vê atrapalhada, né? Coisas, violência e tudo mais. Eu acho que se a gente puder levar pras pessoas um pouquinho da paz que Deus nos dá, é maravilhoso. É, sim, pra felicidade, né? Pra mim, isso é felicidade. É, como você receber a graça de Deus, né? É o transbordar dele, né? Então... Exato. Exatamente. Bom, Cris, quais são os maiores desafios que você enfrenta como cantora católica? E como que você supera? Então, essa... Eu acho que esse desafio que eu falo pra você, eu acho que é mais pessoal mesmo, dessa questão de você lutar contra você mesmo, né? Das suas inquietações, das coisas do dia a dia, dessas... Esses cansaços, esses desânimos, né? Porque tem hora que parece que você faz, 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 e, né? Apesar de você ver que tem visual, vamos supor, né? Mas, você nunca tem certeza, né? Assim, 100%. Aí, vem o questionamento, né? Será que tá tudo certo mesmo? E também, assim, o desafio da gente ter uma vida regrada, né? A busca da santidade é difícil, né? Não é uma coisa simples, né? É verdade. Não é uma coisa, assim, que é... Porque enquanto você tá fazendo coisas do meio secular, né? Eu tenho músicas seculares, né? Mas é diferente, porque você mexe com coisas do dia a dia, do humano, né? Do que você vê. Quando você trabalha com o espiritual, é algo que você não vê. Então, é muito mais sério. Sim. E é muito mais difícil, na minha opinião. É muito mais difícil, porque você não tá lidando com qualquer coisa, né? São coisas espirituais. Então, as coisas espirituais são muito mais complexas do que... Porque você não vê, né? Então, você tem que ter uma... Então, esse é o desafio, né? Que você perguntou. Eu acho que é esse, sabe? De enfrentar essas... O espiritual existe o lado do bem e o lado do mal também, né? Então, a gente tem que tomar... Por isso que tem que ter muita oração. Vigiar. Tem que ter muita paciência. Tem coisa que a gente perde, às vezes, paciência. Que a gente gostaria, né? Que algumas coisas fossem diferentes, mas não são. Então, é só com a graça de Deus mesmo. Verdade. Bom, Cris, quais são as principais fontes de inspiração quando você tá ali comprando a música católica? Pra cantar, seja na missa, seja... Sei lá, pra gravar mesmo. Qual a sua principal inspiração? Então, olha... Deus tá me dando uns caminhos bem interessantes, sabe? Além dos salmos, né? Que é a minha paixão, né? Eu amo os salmos, né? E eu fui presenteada por um dos... O padre de uma das paróquias que eu canto, né? Que é o padre Anderson. Ele foi, assim, falei... Nossa! Foi um dos maiores presentes que eu ganhei na minha vida. Ele me deu um saltério de presente, sabe? Porque ele viu que eu gosto, né? E ele tem direcionamento espiritual com ele. Ele é uma pessoa maravilhosa, assim. Pensa num padre sábio, né? Eu tenho ele com sabedoria, assim. E eu sempre perguntando, né? Como que é? Como é o salmo? Às vezes, algumas dúvidas que eu tenho. E aí, ele me deu de presente, né? Tanto é que, geralmente, eu... Agora, eu tenho falado... Porque no saltério tem a... A reflexão do Santo Agostinho em cada salmo, né? Então, eu tenho feito alguma parte da Santo Agostinho depois que eu canto o salmo. Isso no YouTube, né? Claro. Então... Ah, nossa! Perdi o fio da meada. Peraí. O que você perguntou mesmo? É... Qual a principal inspiração? Ah, sim, então. O salmo. Aí, ultimamente, eu também tenho... Cantado orações da própria igreja. Por exemplo, o Magnífica, né? Que é Nossa Senhora, né? Eu tenho também... Como o padre da outra igreja que eu canto. Ele faz a liturgia das horas. E ele me presenteou de outra forma. Eu falo assim, eu tenho, graças a Deus, padres maravilhosos, assim, sabe? E como que ele me presenteou? Porque, às vezes... Não sei se você... A liturgia das horas, o hino é o hino das vésperas. O início da missa, né? E nem... Às vezes você acha na internet, às vezes não. E às vezes eu tenho preguiça, eu falo a verdade. Às vezes eu tenho preguiça de ficar procurando melodia. Aí eu falo, quer saber? Eu mesma vou compor. Olha, eu tenho umas seis melodias que eu preciso gravar agora, né? Da liturgia das horas, entendeu? Então, assim, é uma inspiração. Então, eu tenho até do hino de São Bento, de outros santos. Também fiz o... No caso, o Magnífica, a oração do Anjo da Guarda, que aí eu fiz uma adaptação. Aí eu vi lá. É. Eu fiz uma adaptação de uma música que já existe. Mas é do hino público, né? E, então, assim, eu tenho... Ultimamente eu tenho me dedicado mais a orações, então, da igreja que já existem, né? Tanto os salmos, a liturgia das horas e orações, né? No caso, o Magnífica é bíblico, né? E o Anjo da Guarda, a oração do Anjo da Guarda é também de muitos anos atrás, né? Acho que 1700, se não me engano. Então, ultimamente eu estou nessa vibe, né? De letras, acho que já existente, mas eu coloco a música, né? A melodia. Você mora em Bauru, né? Moro, mas eu não sou daqui. Eu sou de São Manuel. Não sei se você já ouviu falar. Não, não conheço. Perto de Botucatu. Mas eu moro aqui desde 92. Eu me formei e vim pra cá pra dar aula e fui fazendo minha vida aqui. Fiz mestrado e tudo mais. Fui ficando. Não, é que você falou do Santo Anjo do Senhor. Eu lembrei do The Flanders. Que eles são daí de perto, né? Quem? The Flanders. Você nunca ouviu? É uma banda de hardcore católica. Eles tocavam música lá, Santo Anjo do Senhor. Meu zeloso guardador. Deu um riff de guitarra, assim. Muito louco, sim. Achei que... Verdade de riff. É, daí de perto aí de vocês aí. Não sei, não. Eu só não lembro a cidade, mas é perto de Bauru que eles são daí. Mas que curioso agora. É, fica... Procura lá. Nossa, eles tocavam muito na Canção Nova. É... É... Raleu, essas coisas, sabe? Meu, mas é tipo o Rato de Porão Católico. Nossa, era muito louco. Muito louco. Ó, que pesado. Ó, que esse forte. Minha misericórdia. É muito top. Não, mas assim, Santo Anjo do Senhor, assim, né? É uma música que... A gente costuma rezar, né? Mas quando eu mostrei pra minha esposa, pela primeira vez, ela desacreditou, né? Mas tem outras versões também, né? Eu peguei a sua e já mostrei pra ela também, pessoal. Vamos ver essa versão aqui. Então, essa daí, na verdade, ela é mais pro público infantil, né? Porque, na verdade, meu filho era nenê, assim, né? Dois, três, dois aninhos, eu acho. E eu queria ensinar, né? Eles também estão aprendendo a falar e tal, né? E veio automaticamente a melodia, né? Porque eu também dava a aula de inglês, né? Então, é... Pequena estrelinha, né? Só que é em inglês. Então, aí, do nada veio... Do nada, né? Do nada, né? Tipo assim, santo anjo do senhor, meu zeloso guardador, já que a ti me confiou, a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, ilumina, amém, né? Aí, depois, agora, na gravação, eu acrescentei o amém, um pouco mais, né? Mas ficou assim. Aí, eu comecei a cantar pro meu filho, pequenininho, e eu percebi... Aí, ele cantava junto comigo. Então, ele aprendeu a rezar, ao mesmo tempo a rezar e a cantar, né? A música. Não, mas é bom. É isso, faz muitos anos já. O meu filho tem 17 anos. Sim. Daí, só que sabe quando fica uma coisa na... Fica guardada e você sempre pensa naquela coisa, naquela... É o meu caso. Quando eu tenho bastante música e fica aquilo... Ah, uma hora eu vou gravar, uma hora tem que passar pra frente, uma hora tem que passar pra frente, né? E daí, o ano passado, eu falei, quer saber? Eu vou gravar, porque talvez isso ajude muito as crianças, né? Porque é um ritmo que eles já conhecem, né? Uma melodia que eles já conhecem, elas, né? As crianças. Também dá pra os catequistas ensinarem as crianças na catequese, entendeu? Então, eu acho que é válido. E engraçado que eu até... Antes de conversar com você, eu tava vendo ali os streamings lá. É a mais ouvida. A minha música mais ouvida é São Paulo do Senhor. Interessante, né? Tá sendo ouvida em Portugal e outros países também. Mas, em primeiro lugar, é o Brasil mesmo, né? Graças a Deus, né? E tem... Assim, tem mais de mil já. Streaming lá. Essas coisas aí que eu também tô aprendendo. Não, nem fale. Tem muita coisa que eu tô aprendendo ainda. Ah, eu não canto, não. Eu sou baterista. Ah, tá. Você canta, não. Eu sou baterista, pô. Ah, bom. Você falou que canta. Eu achei que você era cantor. Não. Na verdade, assim, eu já compus música, mas os caras do Ministério ficavam bravos comigo. Porque eu compunha pensando na pegada da bateria, né? Aí, tinha dificuldade, né? Tem até uma música minha que eu fiz pra moradores de rua. Que eu... No xalão de Santa Mara aqui, cuidava dos moradores de rua, né? E a gente visitava a Cracolândia também. Então, eu tenho um apego, sabe? Eu já morei na rua também, né? Então, eu tenho um apego, porque tem uns que querem ficar, tem outros que precisam estar ali, tem uns que não querem ficar. Então, é uma realidade que só Deus que vai entender, Deus vai agir através de nós, né? Tem morador de rua que se deixar, ele te evangeliza, sabe? Verdade. Só que tá ali, infelizmente tá ali. Então, assim, eu fiz essa música e, nossa, foi uma dificuldade pra compor essa música. Depois a gente conseguiu, ficou uma pegada meio... Um blues, assim, meio... Sei lá, uma pegada meio... Bem assim, do lado do Texas, ali, sabe? Ficou uma pegada bem assim, bem regional. Aí, depois, o Ministério nosso acabou, né? Cada um foi pra um lado. Mas, enfim, eu toco bateria e baixo, né? De vez em quando eu pego baixo. Mas, assim, a minha dedicação agora é pra rádio, né? Assim, é uma coisa que eu gosto de fazer. E eu peguei gosto de falar sobre música. Por quê? A dificuldade que eu tive, tanto como banda de rock, que antes de ir pra Cundade de Xalou, eu tinha uma banda de rock. O que eu não conquistei ali, eu espero que os músicos dentro da igreja conquistam. Porque, o que o mundo tem pra te oferecer? O que Deus tem pra te oferecer? Deus tem tudo. O mundo já não tem nada. Então, eu espero que cada músico nosso, do nosso mundo, da nossa igreja católica, porque ela é nossa, né? A gente não tá sozinho. Que cada músico conquiste um espaço pra que ele possa evangelizar. Porque, uma coisa, Cris, é a pessoa ouvir sua música e sentir a mensagem de Deus, ela se converter, ou, de repente, ela salvar a própria vida, ou ouvir a música, que seja do Gabriel Diles, do Andy Meneghel, que seja da banda Sou Out, que não importa quem seja. O que importa é que todo mundo, unido, consiga fazer com que as pessoas saibam e acreditem que Deus enviou cada um pra eles. Ali no Pentecoste, ali, João 20, 19, que é o carisma Xalão, Jesus fala, não tenhas medo. Da mesma forma que o Pai me enviou, eu vos envio. Ali, ele deixa bem claro, eu vos envio em missão. Então, a Cris, e cada cantor católico, vai sair em missão, fazendo aquilo que gosta, aquilo que sabe fazer, pra evangelizar as pessoas. Sabe? Essa é a proposta, sabe? E outra, não tem coisa melhor do que falar das coisas de Deus. Não tem. É. Sabe? O que você pode oferecer pra pessoa através da sua música? Sabe? É isso. Não é temporário, é pleno. A sua música, ela é plena. Que nem você falou, tem 7 mil visualizações. Daqui a pouco vai ter 70 mil. Opa! É pleno. O CD, ele estraga. Antigamente, ela tinha vindo a cassete. Você gravava, guardava, depois estragava. É passageiro. Hoje, você tem o streaming. Então, de 7 mil, ela pode virar 70 mil, 700 mil, 7 milhões. é uma coisa que a gente precisa enxergar. Sabe? É. Desses 7 mil que você falou, vamos supor que 3 mil foi evangelizada. É muita coisa. Sabe? Então, a palavra de Deus, ela está chegando. E é isso que nós precisamos passar para as pessoas. Sabe? Com certeza. É o meu desejo, é o meu gosto, sabe? De poder fazer isso. Eu acho importantíssimo o papel da, no caso, das rádios, das TVs, né? É importantíssimo. É esse o momento, sabe? porque se não fosse vocês, né? Para incentivar a gente, se não for vocês, né? Melhor dizendo. Como que vai fazer? A gente vai ficar só ali, escondidinho, né? Sim. Eu ainda, graças a Deus, eu tenho, né? Eu consegui gravar 22 músicas já, né? Mas tem pessoas que só gravaram uma. Tem pessoas, né? que não tem condição, não conseguem, né? Às vezes, pelo tempo, mesmo financeiramente. É difícil, mas não é impossível, né? A gente faz o que pode, cada um no seu limite. Mas a mídia, tanto, no caso, as rádios e TVs católicas, principalmente, elas têm, hoje em dia, um papel importantíssimo nessa questão. eu vejo muitos cantores e grupos católicos que são excelentes, que não, que passam, assim, de igual para igual do universo secular, né? De cantores e grupos secular. Só que, às vezes, não tem esse, esse caminho aqui, por exemplo, né? Às vezes, tem, agora, a rede vida, evangelizar, e outras, aí, parece que agora estão chamando, estão chamando alguns músicos novos, né? Sim. Eu acho que já é o começo, que tem, por exemplo, o padre Manzotti, que está fazendo aquele festival anual, né? O Vem? Música católica. O Vem? O Vem, tem... Louvemos também, né? Tem o Louvemos, já é alguma coisa. Não, o Louvemos é o top, né? É, é o top. Eu mandei minhas músicas lá, mas, ah, é difícil, né? Mas não é possível, né? Então, tem uma questão de ano, tipo, vamos supor, você gravou sua música em 2023, eles vão selecionar para 2024, alguma coisa assim. tem esses procedimentos lá. Ah, mas é, bom, é, como chama, água, água mola, em peda dura, tanto bate, tanto dura. Então, uma hora vai chamar, né? Uma hora vai chamar. É, porque eu vejo, assim, que, infelizmente, ou felizmente, não sei, os cantores católicos ou bandas católicas, elas só têm um, vamos dizer, uma ascendência, assim, no meio da, YouTube, Instagram, geralmente, quem já passou na mídia televisiva. É. Eu já percebi isso. Sim. É, alguns colegas, né, do nosso, lá do NTC, né, sabe, os nossos talentosos, né? Então, alguns colegas que passaram, né, no Vem, mesmo a Vivi, o Natan, são maravilhosos, né? E outras pessoas, eles, nossa, foram lá e lá pra cima, eles já, e depois que eles foram no Vem, já, a Canção Nova chamou ele, já chamou, eles já fizeram um podcast lá com, que é famosão lá, esqueci o nome, enfim. É, o Santo Falco. Isso, o Santo Falco. Isso mesmo. Nossa, é muito louco, eles, viu? Vou chegar nesse nível ainda. Vou chegar lá ainda. Então, mas o que eu quero dizer, pode falar tudo o que quiser, pode fazer mil tipos de, ah, campanha na internet e tudo mais, mas quando aparece na telinha, tem jeito. Tem jeito. aí a coisa explode. É verdade. Então, porque ainda, eu acho que o público católico, ainda é ligado na televisão mais, né? Eu acho que ainda o público, principalmente o público da nossa idade, pra trás, pra frente, não sei, os mais velhos, vamos dizer, eles vão na televisão. mas nós, assim, bom, eu tenho 53 anos, mas assim, acima de 55, ninguém gosta muito da internet. Vai mais na televisão. Liga o quê? Liga a Rede Vida, Canção Nova, entende? Então, se as mídias católicas não abraçarem os novos cantores, os NTCs, vamos dizer, quem que vai abraçar? Ó, aqui em casa, é só o YouTube. A gente não assiste TV, nem a Canção Nova, a gente não assiste. Verdade! Olha, meu, é porque, assim, a gente perdeu o costume de assistir TV, sabe? Perdeu. É, eu acho que não é bom. Entendeu? A gente perdeu esse costume. Então, assim, tem algumas coisas da Canção Nova que tá no YouTube também. Então, assim, a gente prefere assistir o YouTube do que assistir a televisão, assim. Eu não vou pagar TV pra assinatura pra assistir, entendeu? Apesar que o meu filho tem canal de futebol, que ele assiste futebol, dele lá, né? Enfim, mas, assim, é só quando ele tá de folga, né? É, eu tenho TV aberta, eu não pago também. Eu tenho TV aberta, o YouTube... Ah, então, e o YouTube tá bem melhor também, né? de vez em quando é bem melhor mesmo, porque a TV aberta eu vou falar pra você, viu? Então, o YouTube você escolhe, né? Eu tenho algum jornal, sabe? Mas é tudo... Eles... Eles só têm a questão ideológica, mas esse é outro assunto. Sabe o que eu desejo, ô Cris? A gente falando de YouTube, falando de televisão, algo diferente. Se todo mundo pegasse, vamos supor, eu vou pegar o canal da Cris agora, né? Vou maratonar. Ah, vou pegar o canal... Deixa eu ver... Ah, Gabriel Dines, vai. Vou maratonar. Do YouTube, né? Ou seja do Cris Soares, seja... Assim, acho que o que falta pra nós é isso. Vamos maratonar os canais que a gente tem católico. Por quê? Ali tem coisa boa, a gente pode passar o dia todo, criar até uma playlist pra ficar ouvindo. Né? Porque, que nem as pessoas falam, web rádio. Web rádio, por exemplo, existe uma diferença. Web rádio pra FM e AM. Onde AM e FM não vai chegar, a web rádio vai chegar. E as pessoas confundem o comunicador com o radialista e com o doutor. Eu não sou nenhum dos dois. Eu sou comunicador. Então, o meu papel é comunicar. Então, eu vou ficar ao vivo ali na rádio, às vezes, às vezes eu não vou ficar porque eu tenho o streaming da rádio, sabe? Mas, eu tenho o canal do YouTube, eu tenho o TikTok, eu tenho o Instagram. É a forma que eu tenho de fazer rádio. Por isso se chama web rádio. As pessoas pararam no tempo, sabe? É igual hoje, se fala muito em web TV ou RTV, que nem o padre Reginaldo fala, né? RTVs. Porque é tudo web. Então, o mundo agora é esse. Os carros da GM já estão com o dispositivo Android no carro. Você vai poder acessar a rádio enxerga lá. Se você tiver Alexia, você vai poder acessar a rádio enxerga do Alexia. Entendeu? Isso é web rádio. Então, vamos supor, você está na casa do amigo seu que tem Alexia. Você vai chegar na casa dele lá, Alexia, abrir o web rádio enxerga. Vai tocar o web rádio enxerga lá. Entendeu? É diferente. É streaming também. Sabe? Então, a gente tem que fazer as coisas acontecer. Então, a gente tem que se unir, unir todo mundo, fazer com que cada um se ajude. Porque, vamos supor, eu pego um link seu, do seu canal do YouTube, né? Eu vou mandar nos grupos de WhatsApp. 100, 200, 300 pessoas vão chegar até o seu canal. É. Eu tive uma experiência essa semana que eu fiz uma coisa que eu não queria fazer e acabei fazendo sem querer. Paguei lá para o Facebook, lá, impulsionar a publicação do Santo do Dia. Teve 3.500 visualizações. Eu não esperava isso. Sabe? Então, é diferente, sabe? É. Mas a gente consegue fazer. Sabe? Sim. Entendeu? Então, falta isso para nós, sabe? É explorar mais isso. Sabe? Falta. Mas, é que nem você falou, a TV ainda é uma mídia grande. Por quê? Ali é tudo bonito, ali tudo parece ser mais amplo, né? Você tem o tratamento do estúdio. A gente sabe que tem as telas verdes lá atrás, né? É. Mas tem aquela questão da maquiagem, né? É. Tem tudo isso, porque se eu for, por exemplo, não fazendo barulho, por exemplo, eles vão me maquiar. Se eu for na Canção Nova, ou TV Evangelizar, a Rede XXI, o século XXI, né? A gente tem essa questão, né? Eu não entendo por que que passa a maquiagem, mas tem que ter, né? Mas você fica uma pessoa diferente, e as pessoas querem ver isso. Isso. As pessoas querem ver isso. Por mais simples que a gente queira ser, ainda o visual é importante. Exatamente. A TV, ela consegue fazer isso com a gente. É. É um recurso que eu não tenho no YouTube, por exemplo. A gente não tem, sabe? Lógico, você vai fazer um videoclip, você vai ter. Você vai juntar uma galera que trabalha com isso, com aquilo, vai juntar uma equipe e vai montar. Vai ser diferente? Sim, vai ser diferente. Mas não vai ser igual à televisão. Ah, não. Inclusive, agora, pra divulgar mais a gente, né? Eu falo a gente no termo geral. O Twitter acabou, né? Agora tem o ex-Twitter, né? Você já viu? Não, eu só tô por fora. Ó, pra você colocar um vídeo seu lá, ele tem que ser o vídeo mais top do mundo. Nossa. Super produzido. É do... Daquele cara lá, pô. Esqueci o nome dele. Eu esqueci o nome dele. É esse cara que tem o Tesla lá, tem... Eu sei, mas... Fugiu o nome dele. Então... Elon Musk. É, é isso. Elon Musk. Então, o canal do Twitter já não existe mais, agora é ex-Twitter. Verdade. Verdade. Eu fiquei sabendo semana passada. Então, pra você colocar um vídeo seu lá, ele tem que ser super produzido. É igual de TV. Igual de DVD. Sabe? Então, as coisas estão mudando. Então, a gente tem que partir já pra cima. Entendeu? Eu não tenho esse recurso, nem vou me atentar. Eu tenho o Twitter, mas eu até esqueço que ele existe. Eu nem sei se eu tenho. Eu nem sei se eu tenho mais que o outro. Então, o TikTok, até tenho amigos lá do NTC, né? Colegas que falam, ah, eu tenho 10, eu tenho TikTok, eu tenho Twitter. Gente, eu malemar, eu consigo gerenciar o YouTube, o Instagram e o Facebook. Porque, ah, é muita coisa. Eu não consigo... Eu teria que ter um produtor, um empresário, sei lá. Um assessor, sabe? Porque eu não dou conta, não. Ó, o TikTok... Me falaram o seguinte. É... Eu vou colocar o Shorts no YouTube, o mesmo eu coloco no Instagram e no TikTok. Falou que é desnecessário. Não, não é. Por quê? Eu percebi, hoje eu tô com mil e poucos inscritos no canal, não lembro. Eu percebi que a maioria saiu do TikTok. É? Através do TikTok, eles clicaram no link do canal da rádio lá e migraram para o canal do YouTube mesmo. Entendeu? Então, eu sempre penso eu tenho medo de não conseguir dar conta, mas acho que não é tão difícil, né? É só você colocar lá. Então, quando eu faço o Evangelho do dia, que é quase um minuto, eu já faço o formato que vai caber tanto no Shorts como no YouTube e no Instagram. na mesma hora, eu já subo os três, né? Entendeu? Ou, às vezes, eu programo. Ou então, eu programo, eu faço cinco Evangelho do dia num dia, faço o acabamento direitinho, programo tanto no TikTok como no YouTube. Aí, depois, fica só o Instagram para fazer. Dá para fazer isso também, entendeu? Entendi. Mas eu aprendi com o meu filho, meu filho que me ensinou, eu não sabia não. Ah, é? Entendeu? Mas, enfim, a gente tem que evangelizar, a gente tem que usar as ferramentas que a gente tem hoje, sabe? É, olha, você me falando, eu vou pensar com mais carinho, viu? É, então, pensa assim, porque, às vezes, vamos supor, no TikTok eu tenho 500 pessoas, acho que é 500, não sei, porque eu comecei agora há pouco tempo, né? Mas, assim, essas 500, praticamente, migraram para o YouTube, elas estão nas duas. Verdade, olha. Entendeu? E eu não conseguia passar nem de 800, depois, de repente, deu um up ali, está para 1.700, sabe? Olha. E tem podcast que tem 100 visualizações, tem 100 e poucos, né? Olha. Que ajuda bastante também, né? É. Mas, enfim, tá. Tá bom. Cris, você acredita que é necessário ter uma habilidade, uma qualidade, para que seja essencial para você tornar cantor católico, cantora católica? Olha, a gente tem que sempre alguma coisa a melhorar, né? Mesmo no meu caso, que eu não sou musicista, formada, né? Tenho a graduação, mas eu sempre estou atente, eu faço muitas aulas de canto, né? Sempre estou ouvindo especialistas na área, né? Sempre, eu nunca paro, então a gente tem que sempre tomar esse cuidado. Agora, tem a questão espiritual, né? Que isso, isso aí é em primeiro lugar, na verdade, eu devia ter falado isso primeiro. mas a questão espiritual, né? É primordial, a gente não pode, isso daí, oração, comunhão, a busca da santidade, né? Que é difícil, não é fácil. Enfim, eu acho que a gente sempre procurando melhorar, né? Tanto espiritualmente, quanto nas habilidades, né? Eu confesso que o violão, eu, faz sempre que eu não, mas sabe o que que é? Como tem o Júlio, né? O Júlio é um amigo incrível, ele que toca o piano na missa, numa das missas que eu canto, né? E ele que grava o piano do Salmos, então meio que eu deixei pra ele, assim, essa parte, e o violão eu deixo mais pra compor, né? E nas missas que não tem quem toque pra mim, entendeu? Então, essa parte eu preciso melhorar, eu confesso, né? Mas, eu acho que, eu acho que também, a gente não pode perder de vista a questão mental e física. Parece que é uma coisa boba, mas não é não. eu acho que é importante a gente trabalhar com a física, por exemplo, eu faço exercício diário, sabe? Eu vou mesmo na academia, né? Porque isso ajuda o quê? A respiração, ajuda a mente da gente estar bem, né? Porque também não adianta a nossa ficar o dia inteiro, né? Rezando e tentando compor, se o seu físico não estiver bem e a sua mente não estiver bem. Então, eu me preocupo muito com isso. E sempre assim, tá lendo coisas boas, assistindo coisas boas, né? Porque, se não, se você se alimentar de lixo, o que vai sair? É verdade. Então, a gente precisa, então assim, é o equilíbrio, né? É físico, mental e espiritual e as habilidades que você tem que tentar melhorar cada vez mais, né? Eu acho que é assim, é o equilíbrio dessas coisas no dia a dia. Sim, e como que você equilibra a sua vida pessoal, a profissional, com a igreja católica, sempre servindo na mesa? Como que você consegue fazer isso? Olha, é puxado às vezes, né? Sim. No meu caso, como eu disse, eu já me aposentei, né? Há dois anos, né? Então, isso me deu um leque um pouco maior. Só que, ao mesmo tempo que deu um leque maior, tipo, eu quero fazer tudo, eu quero fazer tudo, tudo que aparece, e aí você acaba ficando sem tempo também, então tem que tomar esse cuidado. Então, assim, é você planejar no dia a dia, por exemplo, de manhã eu já planejo, que eu tenho, eu ouço o evangelho, né? Com o padre Alex, depois eu mando pro meu grupo do WhatsApp, né? Que eu tenho o grupo do WhatsApp, que eu faço uma reflexão do evangelho, aí passo essa parte da mídia, no Instagram, no YouTube, né? Então, tipo assim, eu já fico, né? Kit, aí depois eu rezo, faço a oração do terço, enfim, tô falando mais ou menos assim, né? A gente tem que ter uma certa, como que é? Uma rotina. Sim. Se a gente não criar rotina, não dá certo. Tem que criar uma rotina, porque aí você tem o horário do almoço, eu tenho um filho adolescente, aí eu tenho que fazer o almoço, porque ele chega no almoço, eu também tenho que comer, né? todo mundo e depois tem os afazeres, eu tenho que resolver as coisas, né? Do dia a dia mesmo, né? Problemas que aparecem, né? No condomínio, enfim, coisas que você tem que resolver, que todo mundo tem, e aí tem que preparar as músicas da missa, tem que, então assim, é criar rotina, quanto mais rotina a gente tiver, melhor, né? Então, tem que fazer o exercício físico, tem que ter um tempo para leitar, para leituras espirituais, tudo tem que ter um certo, essa rotina ajuda muito, às vezes é difícil, porque o nosso, por isso que tem que estar muito, tem que tentar o equilíbrio mental, físico e espiritual, porque é esse equilíbrio que vai dar, vamos dizer, que vai nortear o nosso dia a dia, porque se deixar pela parte do nosso, do nosso eu, você fica deitado o dia inteiro, não faz nada. É verdade. É. Então, assim, tem a terra, casa, você tem que, né? Deixar as coisas em ordem, né? Isso também faz parte, porque não adianta nada, você fica lá o dia inteiro na igreja, né? Eu mesma conheci algumas pessoas assim, ah, a casa, então, assim, tem que tomar cuidado, e, porque, você, se alimenta também do que, do que está à sua volta, se a sua volta está tudo desarrumado, tudo sujo, o seu interior, vai estar assim também, você tem que, sabe? Então, é a rotina que, esse equilíbrio do dia a dia, que vai fazer a gente, é, também crescer espiritualmente. Sim, entendi. Ô, Cris, você espera causar algum impacto gratificante, sim, impacto na vida das pessoas, com a sua música? Ah, é, eu acho que no fundo, né? até mesmo os cantores seculares, acho que eles esperam isso, infelizmente, de uma forma não, que não agrada a Deus, muitos deles, né? Muitos deles não agradam, né? Com letras absurdas, e, enfim, né? Nem vou falar que, que não compensa. Não. É, mas nós, como compositores, cantores católicos, eu acredito que o objetivo, no fundo, é esse, é tocar, é, nós, nós como instrumentos, né? Então, as pessoas que nos veem na missa, ou, sei lá, né? Não é o meu caso, né? Não vou, não canto em shows e nada disso por enquanto, pelo menos, né? Mas, assim, que a gente seja um instrumento pra levar aquela pessoa a Deus, é isso que eu mais penso quando eu vou à missa, quando eu, né? No encontro que alguém me chama pra ajudar num encontro de crisma, de jovens, enfim, é, você ser um instrumento pra levar, pra pessoa olhar você e falar assim, nossa, a voz dela tá me levando a Deus, é, a, mas é Deus o objetivo, não é a gente, né? É, a gente é só um instrumento que vai levar a Deus, né? Eu sempre, quando eu vou cantar na missa, né? Faço minha oração antes também, né? E eu sempre, é, uma coisa que Deus já me tocou, é de observar as pessoas que estão na missa, elas estão olhando pra quem? Elas estão olhando pra frente, na cruz, estão olhando pra Jesus, na Eucaristia, não pra mim, né? Então é ele, é ele o foco, né? Ali a gente é só um instrumento como o outro qualquer, então a gente, também ali como participante da, como, é, assembleia também, né? Nós somos amigos, da assembleia também, só que a gente é só, ali uma, né? Deus nos deu esse, esse dom, e a gente tem que passar pra frente, como ele disse pra mim, passa pra frente, né? É isso daí que a gente, que eu tenho, assim, fixo na minha mente, que eu não posso guardar, sabe? Eu tenho muito isso, muito fixo na minha mente, que eu preciso passar, se Deus me deu, é pra passar, é pra ir, porque a gente um dia vai deixar essa vida, né? Sim. E aí, se eu deixar tudo, eu tenho ainda falhas, eu tenho coisa que tem que melhorar, mas se eu deixar tudo guardado, não vai ninguém ouvir, ninguém vai, talvez, se levar até Deus, né? E aí vai morrer, muitas pessoas, quantos compositores, cantores, católicos, que já morreram e não mostraram pra ninguém, talvez? É verdade. De medo, de vergonha, porque achou que ninguém ia gostar, porque queria que alguém falasse, que alguém... Não, é você, é a gente que tem que se mostrar das caras, né? Às vezes você até machuca um pouco, mas faz parte. Eu já conheci um cara que ele compõe a música, ele não canta, ele compõe a música, mas o pessoal do Ministério da Igreja gravou a música dele. Então, assim, ele tá usando o dom dele de outra maneira, né? Sim, porque... Acaba sendo um presente até, né? É, porque alguns compositores não são cantores, e alguns cantores não são compositores, né? É como a Bíblia, como Jesus fala, São Paulo, né? Que fala, né? Dos membros, né? Então, somos membros, são cada um um membro, você como radialista, você tá fazendo o seu papel, né? Então, aqui, de certa forma, a gente tá se unindo, né? Pra algo maior, né? Não é pra nós dois, é pra Deus, né? Então, é isso. Bom, ô Cris, eu quero agradecer você, de coração mesmo, tá? Pelo seu sim, pela sua oferta, novamente falando, né? Propriamente dito, e eu peço que... Deus, ele te ilumine, te dê cada vez mais sabedoria, tá? Amém. A gente sabe que o nosso tempo é um tempo corrido, um tempo louco, dicas de passagem, e às vezes a gente quer fazer tanta coisa, e acaba não conseguindo fazer tantas, né? É. mais a gente tá com o coração aberto, com o desejo de evangelizar. Isso. Eu lembro de um certo momento, que eu aprendi, né? Assim, que a gente tem que ofertar a nossa vida, por amor a Deus, primeiramente, por amor aos jovens, à igreja, aos homens, e assim nos consumir inteiramente, novamente, de amor a Deus. Então, quando você deixa seus filhos de lado, deixa seus afazeres, pra estar aqui nesse momento, você tá ofertando sua vida, você poderia estar em qualquer outro lugar. É verdade. Sabe? Então, a gente percebe que, é vontade de Deus, e é o seu querer também, como, assim como Nossa Senhora, Deus disse o sim, ela disse um sim pleno, né? E como eu disse, aquela, um momento atrás, a sua música também, que ela seja plena. Você pode, que nem, você já falou várias vezes, até, posso falecer, posso, de repente, mas a sua música, ela vai continuar. e que ela chegue até mais pessoas, né? E, Nossa Senhora possa, te acolher em seu colo, cobrir com o seu manto sagrado. Eu peço, que, Nossa Senhora possa, cuidar do, da sua família, é, alimentar cada vez mais, do seu desejo, de cuidar, dos seus filhos, e também, das coisas de Deus. nós sabemos, que ministério, não é tão fácil, ter um ministério de música, ele, exige, um pouco de nós, doação, momento de oração, contemplação, que dali, que vai sair a nossa música. Eu peço, que, Nossa Senhora, seja a luz, para os seus passos. Amém. Assim como, ela é esposa do Espírito Santo, ela possa, pedir para que o Espírito Santo, desça sobre vós, que o Espírito Santo, possa te dar, sabedoria, dirigência, retidão, que o Espírito Santo, possa, sempre estar do seu lado. E que São José, também, possa ser, aquele, homem, providente, que sempre está ali, nas suas, necessidades, nas suas, né, muitas vezes, a gente está ali, meio indeciso, São José, passou por um momento, de indecisão, onde ele, acreditou, lutou, e conseguiu, peço a Santa Cecília, a doeira, do músico, para a doeira, também, das artes, assim como você diz, que escreve poesias, escreveu livro, né, Santa Cecília, também, ela possa interceder por você. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita, seja o homem e as mulheres, bendita o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na morte, nossa morte, amém. Graça e paz, muito obrigado, tá, Cris? Muito obrigada, Deus abençoe você, também você está nas minhas orações, Acredito, agradeço. Eu abençoe cada vez mais, né, nesse dom também, de comunicar, você deixa a gente, as pessoas, né, eu já vi o outro podcast também, você deixa a gente à vontade, e é isso, né, você dá uma tranquilidade, dá uma paz também, da gente saber que está podendo contar com você, né, que você está sendo um instrumento de Deus também, né, através das ondas, né, e agora aqui da imagem, né, então, isso é magnífico, né, então, é usar a tecnologia a favor da evangelização, e eu acho que é uma missão que você tem também, de divulgar os novos talentos, né, católicos, né, e para o bem de Deus, né, não é para nós, né, para que haja mais paz, mais alegria na humanidade, uma alegria verdadeira, né, não de carnavais, né, exatamente, alegria que só Deus nos dá, né, então, isso é muito importante, eu estou muito feliz de ter participado, agradeço de coração, que Deus te abençoe também grandemente, você e a sua missão e toda a sua família, Obrigado, tá, assim nós chegamos ao fim do nosso podcast, harmonias celestiais, redescobrindo a música católica com Cris Dezeró, ela contou um pouco da história dela para nós, e convido vocês a se inscreverem no canal dela, eu vou deixar o link na descrição do vídeo, tá, onde as pessoas vão poder acessar os seus vídeos lá, Spotify também, vou deixar lá, Instagram, Facebook, tem? Tem, né? Tem também, tem. Eu vou colocar o Facebook também, então, convido vocês a conhecer o canal do YouTube da Cris, se inscrevam, curtam, comentem e compartilhem, lembrando, sozinho não somos nada, com a ajuda de vocês comentando e compartilhando, nós conseguimos evangelizar muito mais, então, muito obrigado, Cris, muito obrigado a vocês que estão assistindo e ouvindo pela rádio, então, Deus abençoe cada um, e a gente se vê por aí, no nosso próximo podcast, não vou falar quem é o próximo cantor, nem cantora, tá, então, muito obrigado a cada um, Deus abençoe todos nós, amém? Amém, amém. Amém.